Música Ai meu, que que a diga do seu lendário que tem que ficar o dia inteiro nessa pokebola? Pai, deixa eu sair dessa pokebola, vai! Não menino, você não pode sair daí, eu já te falei! Por que que eu sou um lendário que tem que ficar dentro da pokebola? Só tem uma privada, um chuveiro aqui dentro! Para de reclamar e vai tomar banho! Não vou tomar banho não! Vai! Não vou! Vou ficar fedido pai! Eu to mandado! Não, vou fazer cocô pai! Não, não vai! Vou fazer cocô pai! Tá, então faz calado! Ah! Eu vou tampar a porta aqui! Nossa, é uma bosta vida de gente aí? Meu Deus do céu! Vai, faz cocô calado! Eu queria ser um Suicune muito mais legal! Tá pai, deixa essa pokebola logo, vai! Oi? Pai, me treina vai! Quero sair, meter o louco, sai! Você não acha que você vai ser um pokémon grande sendo desse jeito né meu filho? Lógico que eu vou pai, eu sou muito mais sinistro que você pai, vou ser bem mais forte que você! Você não é mais forte do que eu! Filho, o que você tá pegando? Um banjo? Pega uma guitarra aqui e vai cantar! É, tô tocando um banjo aqui pai! Isso não é banjo, isso é uma guitarra! Você não sabe nem falar o nome! Só que eu tenho um banjo pai! Você não sabe o que eu tenho? Eu sei! Ah, tá! Vou tocar guitarra! Ah, tá! Tocar guitarra logo! Pai, vamos fazer uma banda! A banda dos... As bandas dos... Dos lendários assassinos! É, eu não sou assassino, eu não posso tirar Pokébola! Vai, volta pra Pokébola então! Vem lá! Ai pai, não pai! Aqui fora é perigoso, você não tá vendo não? Pai, eu sou um mentei pai, eu mato todo mundo! Aqui fora é perigoso, tem vários... Nada pra te machucar, mas volta pra cá, vai! Nossa, minha vida é muito chata! Meu Deus do céu, eu tive que ter que ir dentro! Vira chata, eu custei pra te criar menino! O Mio queria te pegar e te beijar! Ó o pai, que louco! Ai, isso dói! Ó que louco pai! Ó o meu ataque novo pai! Ó o meu ataque... Não pai, não joga em mim não pai! Desculpa filho, eu não tive que fazer isso! Pai, esse cavalinho aqui, esse cavalinho é sinistro hein! Ó, ó filho! Esse cavalinho aqui é sinistro eu vou... Filho, vá bem logo! Nossa pai, não posso nem brincar no cavalinho! Meu Deus do céu! Não pode, volta pra cá! Entra logo nessa Pokébola! De novo com chuveira e caprivada, meu Deus do céu! Vai lá, fica aí! Rapaz! Que... Rapaz! Ó, eu vou ir dormir e eu não quero saber de ser fugido! Tá bom, óbvio que eu não vou fugir pai! Vou fugir, vou dormir ao caramba! Vou ir jogar Playstation 4! Vou ficar na Pokébola xin! Meteu o louco aqui no meu pai, ele nem vai ver! Pai! 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 Filho! Pai, oi! Olha que eu achei! Pai! Olha que eu achei pai! Agora eu sou! Tá tentando me matar menino! É pai, eu tô vendo muito The Walking Dead pai! Aí ó! Ai meu Deus do céu! Ó pai! Tô sinistro! Tô sinistro pai! Meu novo ataque! Flechas flamejantes pai! Eu vou acabar invocando, vou ficar com raiva de você! Não pai, eu não fiquei com raiva de mim não pai! Vou ficar! Não pai, pai! Você vai me matar pai! Você tá louco? Eu tô brincando com você não! Não pai, você tá loucão! Ô pai, tem um Abra! Até esse Abra é mais feliz que eu, olha lá! Ele tá mó de boa ali! Para de exclamar menino! Ah, ele tá mó de boa ali! Tá mó de boa não, vou matar ele! Não vou... Não pai, pra que matar ele? Porque eu sou lendário do mal! Ah, você acha que você é foda né pai? Eu acho que eu sou mais foda do que você! Não é não! Eu sou muito... Eu sou seu pai menino! Eu que te fiz, eu que te criei! É, mas não tá criando muito bem não, viu pai? Volta aí! Volta pra Pokébola! Olha pai, achei dinheiro! Pai, você tá jogando pro Master Ball em mim pai! Eu tô... Preciso ser capturado e parar de ser desse jeito! Ah, eu preferi ser capturado do que ficar nessa Pokébola o dia inteiro! Ah, vai lá pra Pokébola! Que vocês ouviram e que vocês... Nossa pai, a minha vida é muito chata! Menino! A minha vida é muito chata pai! Chata nada! Chata é o que você... É... Chata é ter que ser seu pai! Por quê? Porque olha essa peste! Ah, eu preferia ser um Suicune ou um Raikou! Eles são muito mais felizes que eu! Ah, vai lá então pedir pro... Pro Suicune pra você ser feliz! Vai! Suicune é bem mais difícil que eu enter! Ah, ele é mesmo! Ele só fica... Ele... Ele fica fora da Pokébola! Só você que fica dentro! É, eu fico aqui dentro igual um idiota por causa do meu pai! Isso mesmo! Enquanto eu jogo Play 4! Ah pai! E eu tenho que ficar aqui nessa privada, nesse chuveiro? Tem! Nossa! Minha vida é muito chata! Olha, só porque você tá reclamando... Não pai! O chuveiro não! Meu Gustavo! Só porque você tá reclamando filho? Você vai ficar sem chuveiro por duas semanas! Rapaz! Se você reclamar eu vou tirar a privada! Ah não pai! A privada não! A privada não! Não fica calado e quietinho aí! Oxa pai! Você só faz maldade comigo! E eu só faço o quê? Maldade! Então tá bom então! Ah não pai! A privada não pai! Vai ficar só com a descarga! Pelo menos eu tenho a descarga ainda! Pelo menos eu tenho a descarga ainda! Eu vou te dar um banjo pra você parar de reclamar! Nossa pai! Agora você foi legal comigo hein pai! Meu Deus! Você me deu um banjo hein! Nossa meu pai! Ah mas ele deixou o pokebola aberto! Idiota! Oh menino! Ele deixou o pokebola! Nossa! Eu vou bater no seu! Eu vou dar um co... Ah! Cabe pai! Deixa eu dar uma volta! Só um peão pai! Você não quer dar! Eu já te falei que você não pode ficar sem linha pra você ir dormir ao seu vagabundo! Tá de noite! Nossa pai! Deixa o negócio que eu achei pra comer aqui! Nossa pai! Que que é isso? Menino! Tá correndo! Nossa pai! Come esse pão! Eu tô muito louco pai! Come o pão! Já comi pai! Nossa pai! Esse negócio aqui... É bom hein pai! É o que? Tipo o que? É esse negócio aqui de aranha pai! É mó bom! Ah! Menino daquele censo é veneno! Cospe! Vai! Vomita! Vai! Vomita! Vomita! Nossa pai! Nossa pai! Não precisa me bater! Eu tô tentando te ajudar! Mas eu vou comer outro! Meu Deus! Eu comi outro pai! Pai! Eu comi outro! Céu! Não! Não faz não filho! Tem um bicho brigando comigo aqui! Ah pai! Ela bateu! Não mata! Ela bateu! Ela tá brigando comigo! Pai! Você não vai matar ela pai! Eu não quero matar! Ah pai! Você vai matar ele pai! Eu não vou matar! Ah pai! Você já foi mais legal pai! Eu não vou matar! Eu já te falei! Você já foi mais legal pai! Olha! Oh menino! Volta aqui! Não é preciso subir! Aí é alto! Desce! E aí pai! Desce! Não pai! Pai! Você tá batendo em mim não pai! Desce menino! Só quero subir! Desce! 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 Volta! Rapaz! 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 Para de reclamar, filho Eu só fico preso dentro dessa pokebosta Não é nem pokebola Para de reclamar, moleque Meu Deus do céu Estou reclamando, estou elogiando Ah, tá, filho, eu vou treinar Você fica aí dentro, tá? Não sai dessa pokebola, eu vou deixar aberto Ah, tchau, pai É, eu vou treinar, espero que ele não faça nenhuma merda Vou ficar preso aqui, eu, caramba Vou meter o louco, filho Cadê esse... Filho Filho, fica nessa pokebola, por favor Não vou ficar lá, tchau Você não vai subir aí não, você fica aí quietinho Fica quietinho, você para de chorar Você não é um entrei deprimido não Você é um entrei forte Pai, eu só sou triste Você vai ter que cuidar do mil, você vai fazer várias coisas, filho Você fica de boa Eu vou ter que cuidar do mil Vai, eu que cuido agora, você que vai cuidar daqui a pouco Não, não vou cuidar de ninguém Filho, vai pra sua pokebola Vai fora, pai Mó, pai Por que você não me falou que você tinha uma dessa aqui antes? O quê? Essa arma aqui, ó Deixa ali, filho Calma, pai, tá recarregando Não, para, você vai mais nascer o pai Isso daí é forte Tá legal, pai Volta O que é isso aqui, então? O quê? Onde você achou o Shuriken? Filho, para Você é um ninja, você é... Oh, tem um pacotó Sai de cima do meu cavalo, filho Eu preciso Sai de cima do meu cavalo É o seu É meu cavalo Era Filho Nossa Pela aí a pokebola, por favor Ou eu vou ter que te empurrar pra lá Pai, sério que eu vou ter que ir pra pokebola de novo? Vai, 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 vai Vai pra pokebola, filho Pelo menos Oi? Eu posso pegar a furadeira? Não, a furadeira não Vai lá a pokebola Entra aí Entra Você tá batendo no seu pai, moleque Bate não, testei a furadeira Você tá batendo no seu pai, moleque Parou de reclamar? Como funciona a furadeira? Tá com a furadeira na mão Vai Mas vai Deixa eu sair daqui Você tá me subornando? 20 Você tá me subornando mais? Pega tudo Mas deixa eu sair daqui Ai, tá bom Você me deu dinheiro, pode sair Te dou o iPhone Não, você pode sair Você me deu dinheiro Não quero mais saber disso não Agora eu vou pra noite Vou pra noite Demorou então Você não se importaria Se eu fizesse isso Ah, você não acendeu Uma TV ali Oi pai 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 Pai, quem que você roubou? Pai, cadê você? Pai Pai Mas bom, galerinha Esse daí foi o de hoje De Pokémon, né? Eu vou voltar com essa série Você para de me tentar me capturar, Pok Eu não sou um Pokémon Eu quero capturar você Você é uma novinha bonita Eu capturo as novinhas Ah, eu vou capturar um dedo Vem cá, cadê a Master Ball? Vem cá, Duduomão Vem cá, Duduomão Você não consegue, você não consegue Vem cá, Duduomão Mas bom, galerinha Eu vou voltar com essa série Que seria não Que esse minigame aqui no canal Então eu espero que vocês curtam aí Beleza? E deixa aquele like Para o link embaixo Que é muito importante para o vídeo E para o canal O canal do Pok Vai estar na descrição Se inscreve lá Tá quase chegando a um milhãozinho Né, Pok? Um milhão? Um milhão? Eu acho que o Pok Eu acho que o Pok Tinha que raspar a sombrancelha Com um milhão Jamais Você acha que eu sou doida Sem filho Ia ficar engraçado, Pok? É, é óbvio que Eu já sou feio pra caramba Ainda vai e raspa a sombrancelha Mas... Mas é isso aí, galera O canal do Pok tem ação Se inscreve lá E aqui embaixo tem meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Beleza? Então é isso aí, galera Um beijo para vocês Um abraço E tchau Tchau